Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje, neste momento, para falar da CSED, da Cruzeiro do Sul Educacional, da Operação de Ensino Superior, um grupo com tradição e grande porte ali, a abertura com algumas informações na tela para dar mais cor, a gente fez a análise do IPO aqui, e aí justamente bem alinhado com o processo todo que seguiu, na sequência as credenciais de qualidade acadêmica da empresa, que se dizia durante o IPO, com melhor qualificação acadêmica, melhor educacional das empresas que têm capital aberto, a gente tem aí premiações e por aí vai, da empresa na tela. A análise, muito tranquila, durante o IPO, a questão incômoda era o momento do setor, não a operação em si, nesse momento a operação se encontra rodando bem, níveis historicamente positivos de margem ebítida, lucro líquido em delta pressionado, pelo aumento de juros, mais do que natural, geração de caixa robusta, mas também pressionada, a gente vai ter os detalhes depois, e alavancagem consideravelmente mais baixa, graças à entrada forte de capital do IPO. A base de alunos na tela, a gente vê ali basicamente crescimento orgânico, não é nada que chame muita atenção. O ticket médio com evolução, está garantindo justamente repasse da inflação e com expansão de margens, então eu tenho uma quantidade de alunos que cresce conseguindo repassar preço, que é bem positivo. A receita líquida com crescimento de 12,2%, ebítida ajustada com crescimento de 17,3%, levando à margem de 28,4% no mesmo período do ano passado, para 29,7% nesse período. A geração de caixa e lucro líquido com quedas substanciais, 51,2% e 26,4% respectivamente. O lucro líquido pelo aumento de juros e questões inflacionárias, e aí na tela as explicações dos dois, as explicações da geração de caixa um pouquinho mais aprofundadas, com base de comparação que tinha auxílio e por aí vai. Não preocupa, mas vale a pena dar uma olhada aí para quem quiser, para justamente entender do que se trata. O semestral, o resultado semestral na sequência, só para quem quiser um espaço de tempo um pouco mais amplo do ano, especialmente dado a sazonalidade da questão aqui de setor escolar e tal, pode ser mais interessante ver o semestral. A alavancagem da operação, bem controlada, na faixa de uma vez dívida líquida sobre EBITDA, então não é propriamente algo que incomode. A gente tinha comentado isso na análise do IPO, que com a entrada do capital deveria justamente aliviar aquela alavancagem que naquela época era alta. Processo decisório aqui, bem simples, a operação rodando em níveis historicamente bem positivos, especialmente no que tange a margem EBITDA. A margem EBITDA estava em 27% das melhores margens que a gente tinha quando do IPO, se não me engano era 2019. A alavancagem controlada, a boa qualidade acadêmica e reconhecimento é algo bem positivo, porque garante justamente a capacidade de continuar operando ali e ser requisitada e demandada, com o preço do ativo deprimido, de forma que eu vejo como descasado, muito mais pela influência do receio com o setor do que propriamente pela operação. Então acho que aí a gente tem um desconto que é descabido, que deve pagar um bom rendimento posteriormente. Como comentado na análise do IPO, em caso de derretimento desse ativo no pós-IPO ali eu teria interesse, especialmente sem a degradação do operacional financeiro, que é o que a gente vê aqui, algum nível de pressão, e talvez a operação continue rodando muito bem. Eu estou coiote no ativo, então tenho bastante interesse, vou acompanhar a evolução do preço para a entrada, como sempre será informado no canal, feito de forma paulatina, mas aqui deve ter muito provavelmente a entrada, eu estou bem coiote mesmo no ativo, deve ter a entrada para diversificar justamente o posicionamento que a gente tem no setor de educação com o Cogna, isso daqui é uma forma de se expor mais no setor de educação, com a edição de uma nova operação, que diversifica um pouco o risco na coisa como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima vez que eu aparecer aqui, eu não sei como é que vai ser ainda, valeu galera, beijão! Boa! Boa!